Olá galerinha, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal para vocês, que é tipos de crianças, eba! Galerinha, se vocês querem mais tipos, botem aqui nos comentários que eu com certeza vou fazer. Ah galerinha, eu já vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, e galerinha, não se esqueça de ativar o sininho das notificações quando eu postar um vídeo. O YouTube vai te avisar, nesse mês de dezembro a gente vai ter vídeos todos os dias a 6 e meia da noite, então fiquem ligadinhos no canal, então bora lá para o vídeo. Duda, está na hora do seu remédio. Tá bom. Senta filha, para tomar o remédio. Não, eu tenho um risco. Aqui, toma tudinho para ficar boazinha logo, tá? Ai, que lindo. Mamãe ama, sempre boazinha para tomar remédio. Duda, está na hora de tomar o remédio, filha. Não. Filha, peraí, ó, vamos sentar para conversar. Senta aqui com a mamãe. Você tem que tomar o remédio para você ficar boazinha, você está com febre, meu amor. Não tem, esse remédio é ruim, tem gostaria. Não tem, esse remédio é delicioso, tem gostinho sabe de quê? É de chiclete. Vai, toma um remédio para você ficar boa. Duda, você tem que tomar o remédio, senão você vai ter que ir para o hospital, tomar a injeção. Vamos tomar o remédio, vem, por favor. Tá, pega a água. Tá, eu vou pegar a água. Peraí que eu vou pegar a garrafinha de água. Meu Deus, cadê a Duda? Eu fui pegar a água para ela tomar o remédio. Duda! Duda, sai daí de baixo, Duda. Vem tomar o remédio. Eu saio daqui de baixo, mas tomar o remédio não. Sim, Eduarda. Não! Eduarda, eu não vou falar com você de novo. Você tem que tomar esse remédio, senão eu vou levar você para o hospital para você tomar a injeção. Eduarda, sem malcriação, olha, a mamãe já trouxe a água que você pediu, vem. Senta aqui para a mamãe conversar com você. Ó, te dou a água. Trouxe bala para você, ó. Bala que você adora, a mamãe trouxe. Tá bom? Então vamos tomar o remédio. Abre a boquinha. Abre a bo... Vem cá, meu amor. Abre a boquinha para você tomar o remédio. Não, a bala é depois do remédio, Eduarda. Eu quero, eu quero bala. Duda, estou levando o remédio para você tomar. Vem, senta aqui no colinho da mamãe para a gente conversar. Ó, deixa eu botar o remédio aqui no canto. Ó, a mamãe promete, se você tomar esse remédio bonitinho, eu vou levar você para tomar um sorvete do McDonald's que você gosta, tá bom? Tá? Ó. Não! Não! Por favor, Duda. Toma o remédio bonitinho, vai. Duda. Aqui, ó. Deixa a mamãe. Não, 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 não. Por favor, minha... Não! Ah, eu vou aproveitar, é agora que você está com a sua boca aberta. Ai, não cuspe não o remédio! Toma, toma, está com a boca aberta. Não, não tem. Ah, Eduarda! Não acredito, você cuspiu o remédio todo. Eu, mãe, não quero. Ai, meu Deus. Duda, vem cá. Oi, amor, vem cá tomar um remédio, ó. Não! Volta aqui, Eduarda. Eduarda, volta aqui. Garota! Garota, abre essa porta, menina. Não, não abre! Abre-se, Eduarda, você tem que tomar esse remédio, Eduarda, por favor. Não! Caramba, abre essa porta. Eu vou ligar pro seu pai, Eduarda. Eduarda, destranca essa porta. Não. Eu vou ligar pro seu pai. Esse remédio é ruim. Galerinha, você gostou do vídeo? Eu adorei, mas é super legal. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque no início do vídeo e na caixa desse final do vídeo. Um beijo pra todos vocês de me assistem. Tchau, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau, até o próximo vídeo.